Aí eu venho pra casa sem nada, né? E a pessoa nem era pra vir. 11 horas e 34 minutos é pra eu ficar aqui. 11 horas e 34 minutos. A gente tá de volta e você que tem do outro lado, participa conosco, 3307-3951 e 3307-3952. O nosso WhatsApp também tá aqui, ó. Tô ouvindo um violão aqui atrás. Eu vou pegar e vou desafinar esse violão todinho. 99153-7959. Olha só, gente. Aqui mesmo, né? É porque era stand-up aí. Eu pensei que era pra gente chamar aqui. Olha só, gente. Ontem foi dia do preparador físico, do educador físico. Um beijo muito especial pro Ney Cunha e um beijo especial, mais que demais, pro Petrúcio Inácio, que é o meu sobrinho querido e que agora já é educador físico também. E pra quem mais diretor quer mandar um beijo? Pro João também, que é o coordenador de educação física lá da UFAM. O Walter Fota foi ontem acompanhar como é que foi esse dia de comemoração do educador físico. Ele foi lá ontem, mas hoje continua a programação. Vamos ver aí como é que foi. Walter, é contigo. É isso mesmo. A Universidade Federal do Amazonas está com uma programação especial para o dia do profissional de educação física. Nós estamos fazendo essas atividades em comemoração ao dia do profissional de educação física e ela está diretamente voltada para os alunos, os acadêmicos daqui da FEF, como também das outras IES, as instituições particulares também estão participando. Então nós temos mini cursos, nós começamos o dia hoje muito cedo, também com palestras, à tarde também tem palestra, à noite, mini cursos, oficinas, oficinas práticas que são voltadas para esse público então, que são os nossos acadêmicos também já tem egressos e pessoas profissionais já formadas na área. Ida, muito obrigado pelas essas informações. Deixa eu pedir licença rapidamente aqui e falar com o professor João, que é o coordenador de licenciatura em educação física aqui da UFAM, que vai falar para a gente sobre o mercado hoje dos profissionais de educação física. Hoje cresceu muito o número de academias, mas também tem muita gente procurando uma vida mais saudável. E é um profissional que vem ganhando, tem um mercado de trabalho aí, né, cada vez mais promissor, né, principalmente nessa perspectiva da saúde, né, na perspectiva também do treinamento esportivo, mas a educação física vai muito além disso ainda, né. Nós temos, os nossos profissionais aqui da faculdade hoje, eles têm perfis diferentes de formação. Nós temos profissionais que formados aqui vão atuar lá na educação básica, outras modalidades de educação, né, então lá na escola propriamente dito. Tem profissionais também que saem graduados aqui, né, com perfis para trabalhar no treinamento esportivo, né, então vão trabalhar nos clubes, vão trabalhar nas federações, vão trabalhar em diversos locais, né, relacionados ao treinamento esportivo. E também temos profissionais que saem daqui com perfil para trabalhar, principalmente na questão da perspectiva, né, da saúde, da promoção da saúde e do lazer. Então tá aí, tá feito o convite. Lembrando que as atividades aqui da área de educação física, que é comemorando o dia do profissional de educação física, que começou no dia primeiro, que é o dia do profissional de educação física, se estende até hoje, dia dois, vai ser durante o dia inteiro. Então você que é profissional de educação física, das escolas particulares, escolas públicas, venha participar, vai ser o dia inteiro e você pode fazer a sua inscrição aqui mesmo na UFAM. Eu volto com você ao estúdio, Márcia. São 11 horas e 37 minutos. Ele não tá mais gordo. Pessoal, bando. Hoje é sexta-feira, mas hoje tem isso, sabe que a gente sempre prepara uma coisa especial pra você e hoje, excepcionalmente, nós também vamos ter o quadro pódio. Tem um pessoal aqui que era peso pesado, era. Agora dá todo mundo peso leve, peso pena e você vai já já saber informações sobre isso. Tá no ar o quadro pódio. E voltou pra mim porque eu sou intrometida e eu vou lá com eles. Olha só, tá lotado aqui, cheio de gente. Gente, o Emi tá aqui porque domingo tem pesagem e ele participa e aí o Ivan fala no meu ouvido, Emi. Eu imagino que ele tá falando. Avisa pra esse gordo, avisa pra ele. Ele não tá mais tão gordo não, né, Emi? Quantos que tu já perdeu, Emi? Olha, já foi mais de 25. Só pra ele ficar com medo, assim, corretando. Ixi, tu nem sabe quanto que ele já perdeu? Chegou nem perto. Fica na tua aí. Eu sou torcida declarada Ivan Nascimento, entendeu? Aí os dois vezes enquanto querem brigar aqui. Mas enfim, vocês todos são do Manaus Mais Saudável, não é isso? Como é teu nome? Sou professora Deise. Professora Deise. Eu virei pra Deise e falou, tu foi gorda, Deise? Ela disse, não. Mas ela é professora de educação física e personal, né? Sim. E treina todo mundo. Quem aqui participa do programa? Eu tô vendo ali as camisas, né, das duas equipes. Duas equipes que estão participando aqui. Você é professora também? Sou participante. Participante. Ducas, quem é Ducas? Ah, e o Zifal? Zifal. Zifal Fitness. Zifal Fitness, que é a academia, né? Que é a academia. E quem é que é da tua equipe? Daqui. Você? Tá, cadê a tua camisa aí? Não, a camisa é do Mais Saudável. Como é que é o nome daquela senhora ali? E eu posso passar aqui na frente, ficar ali no meio? Não, né? Tá bom. Dona Meide. O Emi, o Emi vai participar no domingo, o Emi vai participar no domingo da pesagem, todos vocês vão participar também, né? Quantas academias, Emi, participam? Olha, o Manojo Mais Saudável é composto nessa edição, a quarta edição, por oito academias, né? Nós trouxemos ontem duas academias e hoje vieram mais três. E no decorrer dos dias a gente vai contemplar as outras participantes. Então, aqui estão três academias, né? A Zifal, o E-Fitness aqui e a Ducas, né? Representado pelo, a Ducas, pelo professor Jaime e a participante Neide e o seu Antônio, né? A Neide, inclusive, que tá fazendo aniversário amanhã, né? 60 anos, né? Merece aí, recadinho, as palmas, né? Pra dona Neide. A E-Fitness aqui do meu lado, com o professor Dilson. E a Simone. E lá o Zifal, a personal, né? A professora Deise e a participante Elisandra, Marcia. Essas aí são as feras pra domingo, viu? Agora, a Elisandra tá fazendo aniversário hoje. Eu preciso dar parabéns pra Elisandra. Elisandra, me diz uma coisa. Quantos tu já perdeu? Passa o microfone pra ela. Quantos quilos já perdeu? Eu já perdi. Eu entrei no projeto em... Na segunda edição do projeto. Essa não é a primeira edição que eu participo. Já é a terceira. Eu entrei na edição com 90 quilos. E foi através de uma amiga minha, da Marcia, que me presenteou. Porque a Marcia sempre tem ótimas ideias. Continua. A Marcia me presenteou com um dos melhores presentes da minha vida, né? Uma pessoa que tava obesa no ciclo de obesidade 1. Diabetes, pressão alta. E com esse presente, né? Quantos quilos tu perdeu? Hoje eu estou com 63 quilos. Ah, tu não pode dizer não por causa da pesagem, né? Pra que tu me disse? Poxa, porque eu tô insistindo muito, né? Mas ela fala do peso que ela já perdeu nas edições anteriores. Ela não pode dizer nessa. Já participou de três edições. Essa é a quarta edição do Manaus Mais Saudável. E a Deise treina ela, né, Deise? A gente faz um treinamento intervalado com musculação e ginástica também. Ela faz crossfit, mas todo tempo com acompanhamento. Quantos participantes tem do Manaus Mais Saudável, né, Zifal? Tem ela e mais seis, mais seis participantes. Todos mais macros. Todos também, mas... Então, focando mesmo, cada um no seu treino, cada um na sua dieta direitinho, todo tempo com orientação. Seis participantes, né? Isso, ela e mais seis, são sete. Eu não quero mais que ninguém diga quanto perdeu, tá, minha gente? Deixa que eu vou ter que adivinhar, é, porque não pode. Professor... Jaime. Professor Jaime. Quanto academia, professor? Ducas Academia. Professor Jaime da Ducas Academia. Quem é o teu pupilo aí? Bom, meus pupilos são a Neide, né, e seu Antônio. Seu Antônio, seu Antônio tá com a cara assim, né, seu Antônio. Tá com fome, seu Antônio? Não, né? Só é sério, é? Sorria! O senhor está mais magro! Quem é mais magro não pode ficar sucesso, tem que ficar sorrindo pras paredes. A dona... Dona? Neide. Neide, cadê a sua camisa, dona Neide? Aqui, guardadinha. Qual é essa edição que a senhora participa? Tô na... Na quarta edição, mas vem na segunda. Aham. A edição, já perdi 26 quilos. Das edições anteriores? Não nessa, tá, gente? Porque ela não pode dizer, porque é tudo segredo. Eu não sei agora, domingo vai ter pesado, eu não sei quanto. Eu sei até aqui, já perdi 26 quilos. A senhora andava de begala, de muleta? De muleta. Ah, isso é muito importante. Andava de muleta. Agora desfile aqui sem a muleta, vai lá, vai. Vai, vai, vai. Chega, vai, bossa. Olha, ela está desfilando, gente. Olha essa bossalidade. Aí todo mundo acha que perder peso. Mas aí eu chego louca aqui na redação, com ovo cozido, né? O Emi com ovo cozido. A gente controlou na comida, ninguém entende por quê. O cará, né? O Ivão com o cará. O cará, né? Como é que é o treinamento dela, Jaime? Detalhe, antes de falar do treinamento, eu quero falar assim, rápido, bem rápido. Essa mulher aqui, se eu fosse dar um nome pra ela, eu daria ousadia. E o segundo, superação. Sabe por quê? Bom, essa mulher aqui, ela tem N patologias. Mas isso aqui, nenhuma patologia impediu que ela, assim, prosseguisse nos exercícios, entendeu? Intervalados também, o HIIT, né? De alta intensidade. Que o Ivan faz também o HIIT, né? Pra emagrecer cada vez mais, entendeu? Então, assim, ela é exemplo de superação. Seu Antônio nem se fale também, é um menino. É um menino, esse rapaz aqui é um menino. Ele supera aqui qualquer garotinho que queira bater de frente com ele. Ele bota no bolso qualquer garotinho, gente. Eu não tenho dúvida nenhuma, com essa cara de brabo, então... Já joga futebol, já joga. Mas é só a cara. Ainda joga futebol, ainda joga futebol. O senhor joga futebol e corre na areia da Ponta Negra? O Ivo já tá falando com inveja. Vão tava aqui dizendo, ele corre. Ih, o Ivan tá ali, ó. Ele corre na areia da Ponta Negra, porque eu já vi ele correndo. É mais difícil correr na areia da Ponta Negra, né, senhor Antônio? É difícil. Pode passar o microfone. Tu tem problema que ele só falou que era difícil. Todo mundo corre. Quantos participantes do Manaus Mais Saudável tem na Ducas? Então, nós temos nove participantes. Eles, né, eles são os dois que vieram aqui com a gente, né, mostrar os resultados, né, como vocês podem ver. Estão lindos e maravilhosos. Lindos. Tá linda. Lindos, lindos. Tá. E ela já estica logo a camisa. Ela já estica logo a camisa. Olha como é que é a camisa. Era a gente, homem. Era a gente. Pelo amor de Deus. Como é que tá a competição por equipe? Então, a competição, ela tá acirrada, né, temos vários participantes, né, porém, a nossa academia com certeza vai levar um mérito aí muito forte aí nessa caminhada, viu? Eu acho muito legal. Não tenho dúvida disso, tá? Eu queria uma oportunidade, tá, de falar também de onde a gente tá trabalhando, né, na Ducas Academia. Quem quiser aparecer lá na Ducas Academia, situada na Rodrigo Otávio, tá, bem na rotatória da Bola da Suframa, nos altos, tá, lá na antiga Esplanata, beleza? Manda um beijão também pro meu pai, tá, que ele tá completando 75 anos também, tá? Ah, papai! Te amo. Um beijo, viu, pro pai dele. Deise, diz o endereço da tua academia também. Ó, a academia Uzi Falco Fitness funciona de segunda a sexta, tá, no conjunto industriário. Fica próximo da Bola do Armando Mendes, tá? É, segunda a sexta de 6 às 22 horas da noite e sábado de 7 a meio-dia. Tá com os preços bem, bem acessíveis, promocionais lá, compareçam lá, tá? Beijo a todos da Uzi Falco Fitness. Obrigada. E a gente vai conversar com o Dilson Biasi, que é da Ui Fitness, que o Dilson também tá com quantos participantes lá na Ui Fitness, Dilson? Bom dia. Bom dia. Estou com oito participantes. Oito participantes? Isso. Como é o nome da participante lá da sua academia? Simone, tu não ia esquecer, tu achou que ia escapar, Simone? Bom dia a todos. Quantos quilos? Não me diz quantos que tu perdeu nesta edição. Mais ou menos. Até agora, 25 quilos. 25, é tudo nesse patamar, né, Emy? De 20 pra cima. De 20 pra cima, né, gente? É o Ivão que não passa dos 20, né? O Ivão já passou, faz tempo, meu filho. Passou? Deixa pra lá, deixa quieto. Não vou falar nada não. Só eu é que sei. Simone, como era a tua vida antes e como é que tá a tua vida agora? A minha vida antes do Monásio Mais Saudável era totalmente sedentária. Eu não fazia nenhum tipo de atividade física, não tinha nenhuma rotina de uma alimentação saudável. A minha vida era prodígio de pizza, refrigerante, churrasco, tudo. Depois que eu entrei no Monásio Mais Saudável, né, eu nem, vou até confessar aqui, eu nem ia entrar na terceira edição. Eu fui acompanhar uma amiga que ia entrar, a Lorena. Aí quando chegou lá com o Marcelo, o Marcelo me incentivou a entrar, né, me convenceu a ir ajudar tanto a mim quanto a ela. Aí eu entrei na terceira edição. Então foi um grande benefício. Agora eu pergunto, porque todo mundo me acha chata. Eu já não como carne, eu fiz um propósito na minha vida, eu não como nem carne nem frango desde maio. Eu só vivo à base de peixe, faço ginástica todo dia, todo mundo me chama de antipática. E vira pra mim e diz, então não precisa malhar. Não precisa? Vai comer churrasco todo fim de semana pra te ver se não precisa malhar. Todo mundo tem que fazer ginástica, todo mundo tem que procurar ter qualidade de vida. Gilson, quantos outros personagens que trabalham na tua academia, como é que é o trabalho deles, como é que funciona lá na Way? Bom, na Way, ela funciona de 6 da manhã até 11 da noite. Temos 8 personagens. Nosso acompanhamento é excelente. Se você quiser conhecer a Academia Way Fitness, está convidada a participar. Diz o endereço, o telefone. Ela fica localizada na Avenida Ipaminondas, em frente à Praça da Saudade. Mais alguma coisa? Ao lado do Rio Negro, né? Isso, ao lado do Rio Negro. Ao lado do Rio Negro. Bem localizada. Quais são as modalidades que vocês têm lá? Porque aqui falou que tem muito HIIT, tem CrossFit. Como é que a pessoa que quiser malhar lá na Ipaminondas, encontra que modalidade? Se você quiser conhecer a Academia, você pode ir lá, que vai adquirir uma experiência fitness de 7 dias, onde você irá comprovar que nosso acompanhamento é excelente. Temos a modalidade de treinamento funcional, musculação, aula de ritmos, step, jump, CX, OX, que é um treino excelente de abdômen. Um monte de coisa. Um monte de coisa. Muito show. Agora, olha só. A senhora quer falar, né? Eu quero só dizer uma coisa. Não tem gosto de pudim, não tem gosto de pavê de chocolate, que compense você se pesar e ver que está mais magro. Eu estou mentindo? Não. Estou mentindo? Não. Estou mentindo, Emy? Não, não. Não tem felicidade maior do que você subir numa balança. O diretor está louco ali, é que eu não posso dizer o que ele está falando. Não tem felicidade maior. E melhor ainda, não tem felicidade maior do que você andar de muleta e não precisar mais andar de muleta porque está mais magro. Não é verdade? Diga no microfone. É verdade. É verdade. Quando eu cheguei lá na academia do Marcelo Belota, no Manual de Mais Saudável, ele disse para mim, quando é que a senhora vai ter esse filho? Porque a minha barriga era enorme. Aí ele perguntou de mim, quando é que a senhora vai ter esse filho? Eu falei, meu filho, eu não vou ter não. Eu já tenho aqui uns anos e eu não vou ter mais filho. Aí eu brinquei com ele, né? Aí, então, quer dizer, eu fui à luta, eu não queria participar do Manual de Mais Saudável, mas como a minha filha foi e perdeu 22 quilos, entendeu? E aí ela me colocou na terceira edição. Aí ela foi, eu não queria ir e ela chorou para mim. Ela disse, mãe, eu vou te perder e tu não vai participar do Manual de Mais Saudável. Tu não vai pagar nada, mãe, eu já paguei. Aí eu, tá bom, minha filha, pode deixar que eu vou. Mesmo contra a vontade, eu fui. Mas, para a honra e glória do Senhor Jesus, porque nós temos que colocar Deus na frente de tudo que fazemos. Eu fiquei toda arrepiada agora, viu? Viu? Nós temos que colocar Deus na frente, que com Deus a gente vai em qualquer lugar, entendeu? Aí eu quero dizer que já participei do Máximos, já participei do Insanos, já fiz desafio, junto com quem tá aqui, pode afirmar isso que eu tô falando, entendeu? Que muita gente dizia, não, não vá, porque a senhora não vai conseguir. Não, eu vou, porque quem vai comigo é Jesus e com ele eu vou em qualquer lugar, entendeu? Então eu acredito. Lembrando que além da participação dos personagens, existe também o apoio de outros profissionais como nutricionista, né? O nutricionista, cada equipe tem o seu nutricionista, né? E também, aliado com a prática do exercício, tem a alimentação, que um não vive sem o outro, né? Então, assim, existem outros profissionais também, personagens, né? Compondo a equipe de cada academia e, assim, a grande pedida de domingo é a pesagem, que vai ser a partir de 8 horas lá no resort, ao lado do Tropical, né? Comandado lá pelo Marcelo Belota, Bárbara e toda a equipe, né? Com uma superestrutura e, assim, aquele momento da pesagem, né? Então, assim, a gente queria agradecer muito a presença de todos, né, Márcia? E frisar também a participação dos nutricionistas nesse processo de perda de peso, né? É muito importante. A gente sempre diz, assim, que a alimentação, minha gente, você está certa desse percentual? A alimentação é 70% e a academia é 30%. É por aí. Porque não adianta se você ficar se matando, morrendo lá, malhando o personal em cima de ti, fazendo risco. Você vai para casa e come um bolo enorme, uma torta enorme, carne de montão. Então, você emagrece, você tem que controlar a comida para poder a conta bater, para poder você conseguir emagrecer. Então, a participação dos nutricionistas, a participação deles é fundamental e a participação, claro, da atividade física também. Porque é impressionante como liga uma chave na cabeça da gente. Quando a gente malha, no dia que a gente malha, a gente come menos besteira e, às vezes, nem come. Porque tu ralou tanto que tu não quer saber de comer uma porcaria para perder todo o treino. Não é isso? Tem psicólogo, o diretor está me falando aqui, ao mesmo tempo que ele diz... P... Nenhuma, né? Ele fala também, tem psicólogo, que ele está o tempo todo aqui. Eu quero um doce, não sei o que é. Aí tem psicólogo também. Vamos tentar uma consulta com o nosso querido diretor Ivan Nascimento? Ele está muito nervoso, ele está muito bravo hoje. Está bem complicado, mas ele está mantendo a dieta porque eu sei que ele está mantendo a dieta. Gente, muito obrigada. Obrigada. E, principalmente, quem já emagreceu, olha o foco. Soque mesmo. Porque o difícil também é manter. Nada de perder o ritmo. Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero. Eu quero agradecer ao Manoas Mais Saudáveis e dizer para quem está nos escutando que pode confiar no Manoas Mais Saudáveis. Confiar, como eu falei, em Deus. Manoas Mais Saudáveis. Quero agradecer a Bárbara e o Marcelo e toda a equipe que, como o Eni falou, somos várias pessoas para formar essa equipe. E agradecer ao SBT esse espaço que está nos dando aqui agora. Sou Antônio, você quer falar alguma coisa? Não, eu já imaginava. Diga. Bom, eu quero agradecer a minha amiga Márcia, né? Que me deu presente ano passado. A outra, tá? Ano passado. E com esse presente, mudei minha vida, graças a Deus. Muitos que me conhecem sabem o que eu passei com esse problema de obesidade. Sempre eu me enganava, né? Falava, olhava no espelho e achava que eu estava magra, mas não estava. E ela sempre lá, não, você está gorda, você está gorda. Tenho um presente para ti, fui firme e forte e, graças a Deus, hoje estou aqui, bem mais magra, né? Quem me conhece, sabe. A gente percebe que está ótimo. Tinha algum outro aniversário amanhã? De quem é o aniversário de amanhã? Ah, é o seu aniversário que é amanhã, né? Nada de bolo, hein? Porque tem pesagem no domingo. Márcia, a gente pode te convidar para ir para a pesagem no domingo, né? Eu? É. Mas eu vou subir também na balança. Sim, vai subir. A gente vai conferir realmente se essa estrutura é... Eu estou de cinta besta. Volta, deixa para lá. Diga aí. Eu queria agradecer toda a família Wayfitness para ajudar os professores, Felipe, Wellington, Juan, que participam junto comigo no acompanhamento. Agradecer aos nossos atletas, porque eles se dedicam. São atletas. São esforçados, porque sem a dedicação deles, a dieta e o treino não irá funcionar. Agradecer também ao SBT pela participação. E a equipe do Manaus Más Saudável por ajudar a gente a participar desse evento. O Marcelo Bellotti e a Bárbara não puderam vir hoje, né? É, não puderam vir hoje por compromissos particulares, né? Mas... Estão casando ou não? Chamaram a gente ou não? Não, não chamaram. Só para você. Então é isso aí, o Manaus Más Saudável presente aqui no pódio, no quadro pódio. E a gente convida você para domingo, né? Lá no resort, ao lado do Tropical, vai ser a segunda pesagem, né? A terceira pesagem está marcada para dias antes da eleição. Então vai ser uma correria. Você ainda tem uma chance, né? De participar aqui, os concorrentes, né? E o Ivan também. Ele tem a segunda chance dele. A gente vai ver e já pode finalizar agora, não é isso? E por que que tu veio de cinza hoje? Que tu passou a semana toda vindo de preto? Pois é, foi uma determinação dele, inclusive, né? Ele te proibiu de vir de preto, né? Ele disse que não vem de preto, que eu quero ver realmente no vídeo como é que fica. Ele está aí, ó. Rui, pode fazer o... Eu vou lá, hein? Pode ir, Rui. Isso, vai. Tá não, olha. Não, suspender não, porque aí vai estar branca a barriga dele. Carlinho, menos, Carlinho. Não, Carlinho. A barriga dele está branca aí. Não está. Ele passa o dia todo de cinza. Não está de cinza hoje, não. Olha como está doendo, ó. Ele está segurando a barriga, olha. Tchau, Ivan. Essa não vai dar de novo. Obrigada, gente. Chama a vinheta aí. Tu chama a vinheta que eu vou ter outro serviço agora aqui já. Não, ainda não? Ah, não vai dar então para chamar. Então pronto, a gente vai para o intervalo. Vai para o intervalo. Vamos então. O quadro é teu, é contigo, vai. Muito bem, pode ficar por aqui. Voltamos na segunda-feira. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.